Oi, seus Rafinha, hoje eu fui aqui no joguinho da Leque Bloque! E eu já peguei uma super arma e tô preparado pra atacar todo mundo! Porque hoje não vai ter pra ninguém, o Bianinho vai atirar em todo mundo! Hoje o Rafinha chamou os amiguinhos dele pra vir junto com a gente, né Dudu? Yeah! Tá todos os amiguinhos do Rafinha aqui, né Rafa? Sim, fala aí gente! Oi, oi Rafinha! Olha só, tá o Victor que tá sempre com o Dudu e os outros meninos também! O João, o Mika, o Arthur e o Rafael, o GamerBlock, que também é a Rafinha! Rafa, Rafinha, Rafinha, Rafinha! É muito Rafinha aqui, eu tô perdido! Rafinha, sabe que eu te amo, né? Eu vou sair de perto dele porque ele tá muito bravo! Dudu! Hi! Eu tenho um presentinho pra você! O Dudu! Eu tenho uma super arma que joga bombas! Prepara pra minha arma, você não vai ser páreo para ela! Eu tenho uma... Ai, ai! Não, gente! Não, não foca! Rafinha, salva o Bianinho! O Dudu tá maluco, Rafinha! Poxa, eu tava com o meu lápis... Pera, quem soltou esse super poder? Foi eu! Foi o Dudu! Rafinha, onde você tava? Eu matei o Rafa! Rafinha matando o Dudu em um, dois, três... Eu matei o Rafa sem querer! Vai, Rafinha! Acaba com ele, ele vai ver só! O Dudu tá pensando o quê, né, gente? Não, não! Não pode atacar o Bianinho assim, tem que deixar o Bianinho com seus super poderes! Ô, Bianinho, vamos lá para o Ski que ninguém sabe isso! Sai daqui, Dudu! Sai daqui! Sai daqui, Dudu! Sai daqui! Eu morri de novo! O Dudu morreu! O Rafa matou todo mundo, é isso mesmo, Rafinha? Não, eu tô vivo, eu tô vivo! Ele fez 6 kills! Ô, Dudu, fica perto de mim! Eu não vou te matar, eu prometo! Você promete? Prometo! Senta! Olha pra minha super espada! Ó, aqui, fica perto de mim! Agora, chega mais perto! Olha o que eu... Olha o que eu quero dizer! E... Pou! Ele joga pra longe! Agora sai! Pou! Eita! Ai, ai, a gente voou pra muito longe! Oi, tudo bem? Ainda bem que eu consegui... Ai, 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 ai! Ficou tudo branco a minha tela! Espera! Ô, Rafa! Deixa eu... Ai, 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 ai! Eu não tava tentando atacar o amiguinho, mentira! Não! Não, não! Claro que não! Não, não, imagina, imagina! Eita, eu comprei, eu comprei blocos de diamante que tem na base! Ai, com esses blocos, eu posso chegar na minha base e pegar novas armas, não preciso ficar esperando! Olha o que eu tenho, Rafinha! Ah, vamos passear? Precisa, fobou? Vamos, passear! Espera aí, eu vou passear! Como que faz pra subir mesmo? Ai, ai, ai! Meu Deus, eu só vi o negócio vermelho! O Victor... Ih, Rafinha, você destruiu o meu balão! Ô, fofinhos, deixa eu falar uma coisa pra vocês! Vocês estão no Look Block, vocês pegaram um bloco secreto! E nesse bloco veio o super like! Vocês já deram like no vídeo desse bloco? Não esquece, porque o Rafinha fica muito feliz, né, Rafinha? Sim! Ó, o Rafinha acabou de jogar as super bolas do poder do like! E eu virei o homem das cavernas! Meu Deus! Ai, ai, ai! O homem das cavernas sendo explodido! Meu Deus, o meu Deus! Ele me explodiu, Rafinha! João sendo... Ai, não! João sendo o João, é isso? Rafinha, olha isso! Eu tenho a espada da super velocidade! Eu vou estar tremendo! Mãe, mãe, mãe... Eu vou pegar o look Block! Eu fugi do Rafinha! Ele não conseguiu me matar! O Bianinho tá muito rápido! E com todo mundo vai... Não! Não, socorro! Por quê? Por que aconteceu comigo? Por quê que aconteceu comigo? Do nada eu fiquei paralisado! Olha o efeito dessa espada! Meu Deus, gente! O Rafinha tá com as armas mais poderosas do mundo! Nossa! Olha isso! Ele tem a arma que deixa tudo branco! Ele tem a super espada que deixa tudo colhido! Ele tem o que joga pra longe! Rafinha, você tá com todas as melhores armas que existem? E aí, Rafinha? 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 Agora é x1 de roxinho, agora? X1 de roxinho? O que é isso? O cavalinho, bonitinho! Ah, eu não quero... Você não atacaria um Bianinho no cavalinho, né, Dudu? Eu não! Mas o Victor indefenso sim! Ha ha ha! Que? Que nojo dia? Rafinha! Rafinha, meu cavalinho, Rafinha! Eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar! Não, o cavalinho! Ai, ataca meu cavalinho, Rafinha! Ai! Eu não atacaria o Rafinha fofinho! Pucitó, 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 pucitó! O ca... Eu morri! O meu cavalinho ficou sozinho! Não, o cavalinho! Meu Deus! Tristes histórias de cavalinho! Ai, as tristes histórias do cavalinho que ficou solitário! Eu já superei a perda do cavalinho, porque agora eu tenho uma super motoca de bruxa! Eu virei a de mim, eu sei voar! Cadê aquele Rafinha malvadão? Que eu vou dar um jeito nele agora, eu vou atacar ele! Na verdade, eu vou dar um jeito em você, Bianinho! Ai, não! Ele tá na minha cola, socorro! Rafinha! Eu tô procurando você! Eu tô procurando a minha base, abando minhas balas, coletam blocos! Onde é a base do Rafinha, gente? Cadê o Rafinha? Oi, Rafinha, tudo bem? Ah, eu fui pra minha base! Oi, Rafinha, tudo bem, amiguinho? Gente, some da futebol! Não! Olha, eu fui o Rafinha, voltou! Cuidado! Ele destruiu o Bianinho! O ataque da espada colhida, em 3 segundos... Mas espera, Rafinha, agora eu vou pegar uma arma super poderosa pra atacar você! Rafinha, Beter, estraiz, preta! Eu tenho uma mesa e não tenho medo de usá-la! Quê? Ai, Rafinha! Tá, melhor que essa arma! Opa, não, fica caindo! Quem me matou? Eu acho que fui eu! Eu tô invisível, Bianinho! Eu tô invisível, Bianinho! Eu morri, nem vi de onde que veio! Foi, eu tenho que matar alguém, só que eu tava invisível! O quê? Eu tenho que matar alguém, porque eu tenho que mostrar essa espada, essa arma! Eu quero uma arma! Você, você, você vai sonar o experimento! Gente, fica perto dele! Fica perto do Renato! É mais uma das armas mais poderosas do mundo! Ué, fica perto do menino que tá levando tiro! Gente! Olha só! Olha que da hora! Agora atira com todo mundo aglomerado, vai, Rafa! É só um avião! Vai, atira, Rafa, vamos ver! Vai, atire! Ó, fica perto da pessoa que vai morrer, tá? Tá, vamo ficar de olho! Você, você! Ó, eu quero escolher esse gatinho! Fica parado, Rafael! Vai, é o Rafael! O Rafinha vai atacar o Rafinha! Vai perto dele, gente! Olha isso! Ué! Meu Deus! Buraco negro! Até o próprio Rafinha! Até o próprio Rafinha! Até o próprio Rafinha! O Rafinha foi capturado pela super arma! Gente, o vídeo acabou! Fica com Deus! Obrigado por assistir, gente! Até a próxima! Tchau! Valeu, meninos! Tchau! Falou! Falou!